Boa tarde! E aí? Por que eu tô dando boa tarde? Vocês podem estar assistindo de manhã, de tarde, de madrugada? Não sei. E aí, meus amores? Como está vocês? Estou muito mega sumida no canal. Tenho que parar de falar isso, inclusive, né? Porque tá difícil. Então, seja bem-vindo a mais uma sumida aqui no canal. Eu sou a Dani Leal. E solta a vinheta! Eu convido que me acompanhe lá no Instagram. Inclusive, vou deixar meu arroba aqui. Pra que vocês que não me seguem ainda lá no Instagram vão me seguir. Tá certo? Vou fazer minha micropigmentação... Vou fazer a micropigmentação hoje. Poderia aparecer aqui maquiada? Poderia. Mas não. Por quê? Como eu vou fazer minha micro, eu tenho que ficar com o rosto limpo. Né? Então, eu tô aparecendo aqui com cara limpa, sem nada. Estou com muito medo de fazer a micropigmentação. Ficou eu chorando. Porque ela me queres, né? Vou fazer a micropigmentação, porque minha sobrancelha é muito falhada. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Bem falhada. Ela tá bem crescida, inclusive. Né? Eu fazia ela de reina antigamente. Mas agora eu vou fazer de micro. Né? Porque eu não tenho tempo, todo mundo que sabe que tem filho, eu não tentei pra nada. Meus cabelos tá aqui, ó. Escovados, porque meu primo, que é cabeleleiro, veio aqui em casa fazer meus cabelos. E aí, deu uma melhorada da minha autoestima. Porque eu estava precisando, gente. Vou falar pra você. Não é fácil, não. Ser mãe, ser dona de casa, trabalhar de home office, cuidar de um bebê, não é nada fácil. Mas a gente tem que cuidar da nossa autoestima. A gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que ficar bonita pra gente mesmo. Não adianta a gente ficar bonita achando pra o outro, né? A gente tem que se sentir bonita. E eu estou precisando me sentir bonita. E a sobrancelha feita dá um up, dá uma renovada, dá uma rejuvenescida. Melhora a expressão facial, né? Eu acredito que a beleza tem que começar a se externalizar, né? Porque eu sei que eu sou bonita por dentro. Sim, eu sei. Eu sou uma pessoa linda por dentro. Só que por fora a capa está um pouco acabada. Então, sem mais alongas, vamos lá. Vamos fazer a micropigmentação. Vou levar vocês pra me acompanharem agora. Dizem que dói muito e eu estou com medo de tomar anestesia. De tomar anestesia, não. Me remover nesse vídeo aqui. Ele vai comer meu fígado. Porque eu já falei sobre o seu errado aqui. Eu já falei que ia tomar anestesia. Oi, tudo bem? Então, vai passar anestesia tópica. É um anestésio tópico, né? Porque é tipo um processo, tipo, como se fosse uma tatuagem, né? Enfim. Então, inclusive, eu sou fruta pra tatuagem. Eu nunca fiz tatuagem na minha vida. Porque eu tenho muito medo. E também porque eu acredito que muitas coisas não, 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 entendeu? Não entram nesse ponto. Mas, enfim. Então, é isso. Vamos me acompanhar agora. Vamos ficar lindas e lindas. Tchau, tchau, tchau. E agora vocês vão acompanhar todo o processo de micro-apimentação, né? Minha sobrancelha tá aqui de tarântula bem cheia. Se vocês observarem, tá um pouco até falhada, inclusive, né? Mas eu não mexi. Acho que tem uns dois meses realmente esperando só pra fazer a sobrancelha. Enfim, né? A pasta anestésicozinho, como eu venho falado. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte lá de dentro. Onde que faz a preparação dos materiais. Diga oi, Matheus. No canal. Salve. Ó, gente. Ele reformou recentemente. Ó como tá bonitinho. Né? Tá bem lindinho. Aqui a parte do barba é leal. Onde ele faz cabelo e barba, bigode. E aqui a parte do estúdio de micro-apigmentação. Que também tá bem fofinho, bem delicadinho. Essas coisas delicadas aqui, ó, é a arte da namorada dele. Mas enfim, né? A mulher tem que dar um toque realmente no ambiente. Se não fossem nós, mulheres, não existia esses bois. Não é isso? E aí, a gente vai usar o que aqui? Sim, Fale. Eu tô gravando você. Ele tá com vergonhinha. Ele tá com vergonhinha, assim. Os materiais são anestésicos. Esse aqui é o aparelhozinho. O aparelhozinho. Anestésico. Sim. O aparelho da micro. Aqui é a caneta que vai fazer os fios. E aqui é o dermógrafo. Sim. Vamos utilizar com você castanho escuro, dark brown e o café negrosco. Dois tons pra chegar ao tom ideal da minha sobrancelha. Certo. Então é isso. Lembrando que todos os materiais são descartáveis. Inclusive estão aqui. As lâminas. As lâminas são descartáveis e ele compra tudo estéreozinho. Pam, pam, pam. A pergunta aqui não quer calar. Dói, Luquês? Não. Tem certeza? Só não tá minha filha no meu lado. Ah, se você fez, você nem faz a sobrancelha. Pressão pura. Pressão pura dele. Então é isso. Então vamos ao vídeo. Porque eu sei que vocês estão curiosos pra saber como é que vai ficar. Porque eu também tô. Tchau. 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 Finalizando agora natal. Não dói nada, gente. É uma coisa minha mesmo E agora ele vem com o processo de... ...que quer dizer? Ele vai passar isso aí pra fazer o processo de cicatrização, já que o procedimento fica invasivo, né? É como se fosse uma letra coagulação, é isso? E eu quero ver o final como ficou, que eu ainda não vi, mas eu sei que ficou bonito. Porém, recomendo, viu gente, façam. Ele fala que não dói, nada dói. Nada dói. Porque é nele, né? Vou assumir ele pra ver, pra o pessoal ver como ficou. E aí, o que vocês acham? Gostaram? Ai meu pai, não dói, não dói. Ah, não dói não, gente. Eu sou que sou trouxa, pedrosa mesmo. E aí, eu sou que sou trouxa, pedrosa mesmo. Eu vou abrir seu carro com o programa. Se eu teria coragem De fazer um dia na minha vida Tatuagem, essa coragem Já não tinha Essa coragem não existe nunca, nem nunca Não se compare a dor da tatuagem Porque na epiderme O processo de tatuagem A sobrancelha é muito mais tranquila É, na epiderme Epiderme é mais profunda É isso mesmo O processo da micro Não dói, sabe? Mas quando o anestésico vai passando O efeito, você sente um pouquinho de leve Mas é tranquilo Eu que faço espaldalhaço, mas não dói não O importante é ficar bonita Deixa eu ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.